beleza gente boa aqui quem vos fala é o oicra para mais um vídeo do canal gtj games goianos também joga galera esse vídeo aqui é o primeiro de três que eu gravei para vocês eu dividi em três partes porque ia ficar grande demais são todos os chefões do demon souls da maneira mais fácil que eu encontrei são só dicas tops então partiu esse primeiro chefão aqui galera é simples simples muito simples é o falange ele é uma falange de escudos defendendo as lesminas ali você passa fogo na espada se tiver mais fogo e tome e taca sem medo algum e o ponto fraco dele são só um é o fogo se tem umas que ficam espalhado ali pelo cenário se você quiser pegar a primeira antes de bater no chefão é bom que te atrapalha menos né que pode acontecer isso que aconteceu comigo tá com uma lança nas minhas costas então é isso aí dica fundamental use fogo esse é o ponto fraco dele então curta o restante do chefão aí até o próximo um o o o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então a estratégia é a seguinte, sempre procure seguir no sentido anti-horário dele, bater nas laterais dele, na lateral do corpo dele. Tchau, tchau. Então é isso aí, usa a defesa, vai no sentido anti-horário, que ele vai vir. Bom, usou o DC no sentido anti-horário, bateu no pior e dá uma esquivada. Não tente ficar nas costas dele, porque ele pula pra trás e te joga fogo. Então é complicado. Então é isso aí. Não tem anel de ladrão que vai te salvar nem nada, é somente o anel de anti-chamas lá que eu tô te falando. Então, boa sorte. Tchau. 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 Vai escondidinho, indo pelas beiradas, até eu tinha morrido aqui uma vez já, não é fácil não, vai pelas beiradas escondidos, quando ele virar o rosto você se esconde atrás das pilastras, aí aquilo é uma espada, você pega ela, essa espada é pesada, você não vai usar ela não, você vai usar a sua espada normal mesmo, tranquilo. Com esse anel ele não te percebe não, ele só percebe quando você começa a correr, aí você esconde atrás da pilastra. Fazendo esse processo, lá na frente vai ter um arpão, você vai usar o arpão nele, vai prender o braço dele, já vai ficar mais fácil, daí você vai usar dois arpões, um lado do braço esquerdo e um no braço direito, ele vai abaixar o queixo, quando ele abaixar o queixo você vai lá e golpeia, tendo cuidado que ele fica baforando um fogo, mas é muito pouco, não tem risco não, o perigo é você cair lá no penhasco lá, e é isso aí, então o anel do ladrão é a dica fundamental, sem ele fica difícil. Ah, e tem outra dica aqui pra vocês também, quando você for golpear ele, se você tiver, não sei se é mão de Deus, você pega lá dentro dos túneis, você usa ela e você consegue um troféu também, pra você que quer platinar, então é isso aí, até o próximo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau.